Caralho, mas assim, você fez muita foto da galera dos anos 80 ali. Eu fazia Playboy, Sex, Eliela... Mentira que tu fez foto das mina pelada, tudo? Todas, inclusive quando elas vêm falar comigo na rua, eu não reconheço, porque vende roupa, eu só sei... Só conheço, porque vende roupa. E como é que é pra... Cara, eu precisava fazer um achismo com um pessoal dessa. Aí, já leva ele. Já levo você. Você fez quantas capas de Playboy assim? Eu não fazia capa, eu fazia os flagrantes. Como assim? Paparazzi. Os cliques tinham no final da revista, os flagrantes. Porque eu era o paparazzi da Playboy. Você ficava esperando a pessoa abrir a perna pra fazer ou era combinado? Não, eu era amigo de todo mundo, então pra não ter confusão, eu combinava. Aí eu chegava na praia com a pessoa, falava, tira o sutiã. A pessoa tirava, batia a foto, saia correndo e ia embora. Aqueles flagras todos eram fakes? Combinados, meus eram. Hoje em dia as pessoas esperam você abrir uma perna, levar um tombo, entendeu? Você acabou de matar umas punheta muito gênia na minha imaginária. Você fazia os flagrantes, velho? Fazia os flagrantes e não tinha problema com ninguém, porque inclusive eu deixava a pessoa escolher a foto que ela queria que saísse. Então pra mim nunca tive problema. O paparazzi que não apanha não é paparazzi. Desculpa. Por isso que ele correram para a foto. Caralho. Mas tinha muita gente que fazia foto e depois se arrependia. Eu não queria mais que a foto saísse, aí já tinha saído e queria processar. E você fazia na balada, né? Porque eu não lembro que tinha umas meninas que você estava sentada assim e de repente... Isso aí eu combinava. Aí falava assim, Natália cruzou a perna e deixou o descuidado. Não, era engraçado que eu encontrava alguma menina conhecida e falava assim, vai ali do lado do Vanucci, deixa cair um lado da blusa, um peito de fora e pergunta que horas são pra ele. O quê? Era assim? Era fácil. Aí a menina ia deixar e falava assim, que horas são? Aí eu já tinha tirado a foto. E o Vanucci se fudendo num casamento... Não sabia o que estava acontecendo. Isso é maravilhoso. Teve uma vez... Isso é maravilhoso. Teve uma vez que foi muito engraçado. Eu não posso falar o nome da mulher, que ela é conhecida. Mas ela estava do lado de um famoso e eu não estava. Eu estava viajando na história e ela ficava abrindo e fechando a perna e olhando pra minha cara. Eu falei, pô, que mulher maluca, que porra é essa? Aí ela, tô sem calcinha. Aí eu falei, ah, beleza. Tirei as fotos dela do lado do cara, ela sem calcinha. Acho que eu lembro essa foto. Passou o cara, falou assim, como é que você conseguiu isso? Aí eu falei assim, pô, é mole. Chega ali e fala com ela. É só você pedir que ela tira pra você. Aí o cara chegou, dava pra você abrir a perna? Ela deu um maior tapão na cara do cara. E o cara, pô, qual foi? Eu falei, ah, não, você acha que ela não foi com a tua cara, né? Porque comigo ela tirou. É verdade. Se você parar pra pensar, não tem como ter uma profissão de um cara que está esperando a mulher abrir a vagina sem querer. É um cara muito invasivo andando assim pela pela balada. E sem calcinha ainda. Esse cara é um gênio, o cara que consegue. O cara tem um radar de vagina que é um absurdo. Não, mas hoje em dia... Mas é fake. Ele acabou de desconstruir tudo, tudo que eu me imaginar. Mas hoje em dia ainda é fake. As pessoas pensam que não, mas as mulheres ligam pro fotógrafo, eles saem de casa já sabendo onde você vai, aí você fala, pô, vai se botar no aeroporto, aí você abre a porta do táxi sem calcinha, abrindo assim, você não sai do táxi assim. Aí você vai ver a foto e você pensa que foi um flagrante, mano. Aquilo ali a mulher ligou pro fotógrafo, ele foi pro aeroporto, tirou. Isso é maravilhoso. Obrigado por ter feito o entretenimento do meu país da forma mais, digamos, generosa.